Um dia, a Chrysler fez o Dodge Charger RT, o que há de mais avançado em automóvel no Brasil. Agora, a Chrysler dá mais um salto, lança o Dodge Charger RT com ignição eletrônica e transmissão automática no assoalho. O primeiro no Brasil. Cada vez aumenta mais a distância entre Dodge e os outros automóveis. O primeiro no Brasil.